Regais, essa é a nossa aula de número 4, em que nós vamos fazer a explicação e resolução barra correção da atividade 7 e 8 do caderno do aluno, volume 3 do terceiro ano do ensino médio. Então, essa atividade 7, ele diz o seguinte, na aula anterior eu havia passado a explicação dessa atividade 7 e 8, para que você pudesse fazer aí na sua casa e passar essas atividades como lição de casa. Então, se você tentou fazer, eu vou passar agora a explicação e correção. Então, vamos lá. Atividade 7. Identifique se a representação gráfica das funções a seguir é uma parábola, com a concavidade direcionada para cima ou com a concavidade direcionada para baixo. Então, primeiramente, a gente precisa entender como é a estrutura de uma função de segundo grau. Aqui é uma função de segundo grau por quê? Porque o x está elevado ao quadrado, ao número 2. Então, esse 2 representa o quê? Que ela é de segundo grau, certo? Então, o que acontece? Eu vou ter o seguinte, então. A estrutura básica de uma função de segundo grau é a seguinte. Vou escrever aqui em cima. É f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Então, o que determina a concavidade da parábola é esse cara aqui, é esse a. Então, vamos lá. A gente tem duas opções aqui com esse a. Vamos trabalhar com as duas opções. A primeira, se o a for maior que zero, significa que ele é positivo e a concavidade é voltada para cima. Então, se o a é menor que zero, significa que esse a é negativo e a concavidade é voltada para baixo. Então, o que vai determinar a direção da parábola é esse a aqui, que está acompanhado de x ao quadrado. Então, se o a for maior que zero, concavidade para cima. Se o a for menor que zero, concavidade para baixo. Então, a partir de agora, a gente já é capaz de determinar a concavidade das funções que ele deu aqui. Então, vamos ver. Quem é o número que está acompanhado de x ao quadrado aqui? É o 3. Ele é o quê? Ele é positivo. Se ele é positivo, concavidade para cima. Letra esse aqui, g de x. g de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Isso aqui tem um problema. Essa daqui, não tem como a gente resolver assim de forma efetiva. Por quê? Porque a gente não sabe quem é o x ao quadrado aqui. A menos que a gente faça o somatório. A gente tem três possibilidades aqui para trabalhar essa questão aqui. A gente não sabe se foi um erro ou se foi assim mesmo. Se foi assim mesmo, se é assim mesmo, então aqui dá para a gente resolver e fazer. Devo 1x ao quadrado. Pago 2x ao quadrado. Fico com x ao quadrado. Certo? Então, isso daqui é 1. Ele é positivo. Ele é maior que zero. Está acompanhando x ao quadrado. Ele é maior que zero. Então, a concavidade é para cima. Então, essa é a possibilidade que a gente pode se trabalhar. Então, a gente tem menos 1x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Então, devo 1x ao quadrado. Pago 2x ao quadrado. E isso vai ser igual a 1x ao quadrado. Então, a concavidade é para cima. Então, a gente poderia aqui assumir. De acordo com o que está aqui, certo? A concavidade seria para cima. Por quê? Porque se não for isso, significa que houve aqui um erro de edição. E aí, a gente não sabe dizer que se existe esse 2 aqui ou não. Se existe esse 2 aqui ou não. Então, nesse caso, a única opção que a gente tem é resolver isso daqui. Porque aqui a gente consegue resolver. Porque aqui está x ao quadrado. Aqui está x ao quadrado. Então, eu copio a letra e o número. Então, fica o x e ao quadrado aqui. O que sobrou? Sobrou aqui o menos 1 e sobrou o mais 2. Aí, eu faço a conta. Menos 1 com mais 2. Então, devo 1. Pago 2. Fico com 1. 1 aqui. 1x ao quadrado. Certo? E aqui, nessa h de x, eu tenho menos 4x ao quadrado mais 5x mais 2. O que significa que quem é que está acompanhando x ao quadrado menos 4? Ele é o quê? Ele é negativo, menor que zero. Então, a concavidade da parábola é direcionada para baixo. E na atividade 8, ele pede que a gente defina qual foi a propriedade que a gente observou na atividade 7 para determinar a direção da concavidade da parábola. Então, o que a gente observou, a propriedade que a gente observou foi o A. Em que, se o A for maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Se o A for menor que zero, a concavidade é direcionada para baixo. Então, foi isso a propriedade que a gente observou para determinar a direção da concavidade da parábola. Certo? Bem, então, essa foi a nossa aula de hoje. Como lição de caso, eu vou deixar a atividade 9. Certo? Então, eu vou fazer uma explicação aqui dessa atividade 9. Para que você possa ter condições de resolver essa atividade. Então, vamos lá. No gráfico de uma função de primeiro grau, podemos notar as seguintes propriedades. A reta que representa a função intercepta em um único ponto o eixo x. Aí, ele diz. A reta que representa a função intercepta em um único ponto o eixo y. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para cima. Não, não tem. Vamos lá, então. Então, dadas as equações de reta a seguir, encontre os pontos de intersecção nos eixos x e y. Então, aqui. As funções são essas que estão aqui do lado. Essas aqui. Então, o que ele está querendo dizer aqui com isso? Ele está falando o seguinte. Presta bastante atenção nisso. Ele está dizendo o seguinte. A reta que representa a função intercepta em um único ponto o eixo x. E a reta que representa a função intercepta em um único ponto o eixo y. Então, o que ele está querendo dizer com isso? É isso daqui, ó. Presta bastante atenção nisso. Vou fazer aqui um sistema. Ele está querendo dizer, ó. Que você vai ter uma reta, ó. Opa. Ele vai ter, você vai ter uma reta em que você vai ter um ponto de intersecção aqui e um ponto de intersecção aqui. Então, aqui, ó. É o x e aqui vai ser o y. Então, quando ele tiver essa intersecção aqui, significa que o x vale zero. Então, você joga o zero na função, no lugar do x. Faz a conta. O valor que você obteve é o valor que ele vai ter no y. Já aqui, ó. Quando ele toca o eixo x aqui, o que diz? Está dizendo que o y é igual a zero. Então, você vai pegar a função e vai igualar a zero. Então, são duas contas que você tem que fazer. Então, vamos lá. Essas daqui são as funções, ó. Então, novamente. A gente fez um gráfico mais ou menos assim, né. De uma possível função de primeiro grau. Então, intercepta aqui e intercepta aqui. Aqui seria x, aqui seria o y. Se ela toca no eixo y, significa que o x vale zero. Então, eu vou fazer a letra só como exemplo para você observar. Então, aqui eu tenho para x igual a zero. Então, vai ficar y vai ser igual a zero mais três. Então, y vai ser igual a três. Então, o ponto de intersecção no y aqui vai ser o ponto zero e três. Então, esse ponto aqui, ó. É esse. Já esse outro aqui, ele está dizendo o seguinte. Toda vez que ela toca no x, significa o quê? Que o y é zero. Então, você vai fazer uma outra conta aqui que vai ser para y igual a zero. Então, para y igual a zero, o que você vai fazer? Você vai fazer x mais três igual a zero. No lugar desse y aqui, eu coloquei zero. Então, vai ficar x vai ser igual a zero mais três. Vem para cá como menos três. Então, x igual a zero menos três. Continua menos três. Então, o que significa? Esse ponto aqui, certo? É o ponto menos três e zero. É menos três em x, zero em y, certo? Então, você vai fazer isso para todas as alternativas. Para a letra A, eu já fiz, né? Aí, para a letra B, você vai fazer essa conta, depois essa. Só que usando essa função, lógico, né? Depois, na letra C, a mesma coisa, só que usando essa função. E na letra D, a mesma coisa, só que usando essa função. Bem, se você não entendeu alguma coisa, poste nos comentários. Por hoje, eu fico por aqui. E foi!